Há muito tempo atrás, havia um viajante. Já era final de tarde, quando flocos de neve começaram a deslizar pelos galhos secos das árvores. O viajante se ajeitou na sua manta e disse, será que encontro um abrigo para passar a noite? Então, depois de uma curva no caminho, ele avistou ao longe uma pequena cabana com uma janela iluminada. Opa, será que lá teria um abrigo para mim? Chegando perto da cabana, nem chegou a bater na porta, saiu de lá de dentro uma mulher grande e forte com um olhar muito mal-humorado. Ela colocou as mãos na cintura e disse, quem é você? O que está fazendo aqui? E ele explicou que era um viajante, que estava a caminho de casa e procurava um lugar para passar a noite. E pediu se haveria uma cama para ele dormir. E ela disse, olha, aqui não é um hotel, meu marido não está em casa, você pode seguir o seu caminho. Mas ele não desistia assim tão facilmente, não. E ele implorou, implorou, como um cachorro falido. Até que ela concordou. Então, ela disse, muito bem. Você pode ficar aqui, perto do fogo, no chão e não me peça mais nada. Ele disse, tudo bem. Então, ele ficou sentado do lado do fogo, olhou em volta. A mulher não era rica, mas também não era pobre. E depois de um tempo, ele pediu, tem alguma coisa para comer? Não tenho nada, ela respondeu. Não comi nada o dia inteiro. Então, ele disse, eu vou ter que dividir o que eu tenho com você. Me empresta um caldeirão? E ela trouxe para ele um caldeirão, velho, preto, que ele encheu de água e pendurou no fogo. Tirou de dentro do bolso do casaco um prego velho, todo enferrujado. Girou o prego algumas vezes entre os dedos, cochichou alguma coisa para ele e jogou na água fervendo. O prego fez plop e afundou. Mas o que você vai fazer? Ela perguntou. Ora, eu vou fazer uma sopa de prego. Sopa de prego? Essa eu quero ver. E ficou ali, olhando ele, enquanto ele mexia a água com o prego dentro do caldeirão. Depois de um tempinho, ele olhou para ela e disse, olha, essa sopa já está ótima, mas ela ficaria boa mesmo para qualquer um se a gente tivesse uma mão cheia de farinha. Olha, a mulher disse, eu acho que eu tenho uma mão cheia de farinha sim. E foi até a dispensa, trouxe um saquinho de farinha, entregou para ele, ele colocou no caldeirão. E era uma farinha boa e refinada e logo a sopa começou a engrossar. Depois de um tempinho, ele ainda disse, olha, essa sopa está excelente, muito boa mesmo, mas ela ficaria boa para o duque, para a duquesa, se a gente colocasse algumas batatas e um pouquinho de carne seca. Ela pensou e disse, é, eu acho que eu tenho isso. Então, ela foi, buscou batatas, picou, cortou, buscou a carne seca na dispensa e tudo foi parar no caldeirão. E a sopa agora começava a ter um cheirinho bom que enchia toda a casa. E ela pensava ali do lado, que incrível, eles estão fazendo uma sopa só como um prego. E ele olhou para ela e disse, depois de passar um tempinho, de ter mexido bastante a sopa, sabe, eu trabalhei como ajudante do cozinheiro do rei e eu sei exatamente como o rei e a rainha gostam da sua sopa. E essa está praticamente igual, só falta um pouquinho de leite, sal, pimenta, algumas ervas, ficaria perfeita. Ai, ela pensou igual ao rei e a rainha. Eu acho que eu tenho sim. Foi para fora da sua casa, tirou leite da cabra. Buscou na dispensa sal e pimenta. Na sua horta, ela trouxe ervas e tudo foi parar no caldeirão. A sopa ficava cada vez com um cheirinho mais delicioso. E ele disse, ela está pronta. Está pronta a sopa, o homem disse. Mas quando o rei e a rainha tomam a sua sopa, eles colocam na mesa a sua melhor toalha, melhores pratos e talheres, e eles colocam flores no centro da mesa. Também, eles têm sempre junto um queijo bom e forte, um pão de casca dura e uma garrafa de vinho tinto. Então, a mulher foi até a sua cristaleira e tirou de lá de dentro aqueles talheres que ela nunca usava. Arrumou a mesa com a sua melhor toalha, colocou bonitos pratos e talheres e um lindo arranjo de flores no centro da mesa. Buscou também, na sua dispensa, um queijo bom e forte, no porão, uma garrafa de vinho tinto e também um pão de casca dura. E sabe o que mais? Depois de tudo arrumado, ela ainda foi até o seu quarto. Pegou aquele vestido que ela nunca usava, bonito, e colocou ainda uma tiara na cabeça. Enquanto isso, o homem pegou uma colher, pescou lá de dentro o prego, secou, deu uma piscadinha para ele e guardou de volta no bolso do casal. O jantar está servido, a sopa está pronta. E sentaram os dois e eles tomaram aquela sopa, comeram o queijo, o pão e sabe, foi a melhor refeição que ela já teve na sua vida. Depois, eles tomaram o vinho e sabe, o vinho soltou a língua deles. E ele contou de todas as suas andanças pelo mundo, tudo que ele havia feito, suas aventuras, e ela lembrou até de algumas piadas. Na hora de dormir, ela disse para ele, olha, uma pessoa tão legal como você não pode dormir no chão. Então, ela preparou a cama do quarto de hóspedes para ele e, de manhã, ainda o acordou com uma xícara de café. Quando ele estava pronto para ir embora, ela colocou a mão no bolso do seu avental e tirou de lá de dentro uma moeda de ouro e colocou na mão dele. E ela disse, muito obrigada, você me ensinou a inventar uma sopa só com um prego. Aí ele disse, é fácil, é só ter alguma coisa boa para colocar junto. Ficou olhando ele partir e, quando ele estava longe já, entre os galhos das árvores, ele se voltou e deu um tchau para ela. Ela acenou de volta e ficou pensando, sabe, pessoas assim, são raras, não nascem todo dia, nem em todo lugar. Essa é uma história de tradição oral, que ela foi recontada em várias culturas, inclusive na brasileira a gente conhece como sopa de pedras. Mas eu gosto muito dessa versão contada aqui, por Eric Mader, que está nesse livro. E quero agradecer muito a nossa intérprete de Libras, a Nathalie. e convidar vocês para uma boa leitura.